Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, já é de lei aqui no canal, eu desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo com o MBK porque eu quero fazer um anúncio bem importante, né, como vocês viram no título do vídeo, Vagabes 2.0, o que isso significa? Bom, basicamente, um novo canal que eu criei, tá? O canal vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, né, se chama Vagabito, e vai ser focado em gameplay, tá? Primeiramente de Rocket League, que é um jogo, né, que eu tô gostando bastante de jogar ultimamente. Acho que muitos de vocês devem conhecer, né, ou se interessa por Rocket League. Então, se você quiser conhecer meu canal, você tá muito bem-vindo. O primeiro link aqui da descrição do vídeo, né, o canal se chama Vagabito. Eu não sei se pesquisando pelo nome do canal no YouTube já aparece, porque como se trata de um canal novo, às vezes demora um tempo, né, pra aparecer. De qualquer forma, tá aí, então, né, no primeiro link da descrição do vídeo. E no mesmo horário que eu estiver postando esse vídeo aqui, que você tá assistindo agora, eu já postei o primeiro vídeo no meu canal secundário. Então, dá uma passada lá, caso você se interesse, né, pro Rocket League e tudo mais. E eu tô gravando essa parte com webcam, porque o canal secundário, né, que eu acabei de falar, ele vai ter vídeo de webcam sempre, tá? Eu vou sempre estar lá gravando com webcam pra trazer uma parada um pouco diferente. Eu não tô acostumado, né, a gravar com webcam, como vocês sabem. E também já é um anúncio que eu quero fazer aqui pro canal principal, porque eu tenho o planejamento de trazer webcam com mais frequência aqui, tá? Como conteúdo, não, digamos que é muito viável pra isso, porque é notícia, novidade. Então, de vez em quando, eu tenho que gravar o mais rápido possível, e o webcam acaba, digamos que, atrapalhando um pouco, tá ligado? Eu não vejo necessidade em postar todo o vídeo aqui no canal principal com webcam, mas eu planejo postar pelo menos uma vez por semana um vídeo com webcam, tá ligado? Eu não sei se é uma frequência boa, não sei se vocês vão gostar. Então, nos próximos dias, eu espero, né, receber o feedback de vocês. E quem sabe, no futuro, né, caso vocês gostarem, eu possa trazer vídeo, né, com mais frequência aqui com webcam. Bom, acho que muitos de vocês já me conhecem, né, o meu rosto aqui, eu já mostrei diversas vezes no canal, eu já fiz vários vídeos de reaction, já gravei evento ao vivo, né, mostrando o meu rosto, mas não é com muita frequência. Então, como eu disse, eu planejo, né, trazer vídeos normais, né, de novidades, pelo menos uma vez por semana com webcam, tá ligado? Não sei se vocês vão gostar. Tive que cortar aqui rapidão, né, porque passou uma moto, mas enfim. O que eu tava dizendo é que essa aqui, né, é uma grande mudança no canal principal, já que é apenas webcam, tá ligado? Mesmo assim, é uma nova fase, né, vou dizer assim, de mudanças aqui no canal. E claro, né, a principal novidade é o meu canal secundário, como falei pra vocês, primeiro link aqui da descrição do vídeo, né, caso você se interesse aí pro Rocket League. Se você, né, gosta aí de gameplay com webcam e tudo mais, você tá muito convidado a conhecer meu novo canal. E claro, né, se você não se interessa pelo conteúdo, tudo bem, já que esse canal aqui, né, focado em Fortnite, não tem muito a ver, né, com o conteúdo do outro canal, né, mesmo assim, eu queria compartilhar com vocês aí o anúncio do meu novo canal, ok? E olhem só, mano, um assunto bem importante que eu separei aqui, já quero, né, aproveitar aqui gravando com a webcam, é sobre uma nova picareta e azadelta que vão ser liberadas através da parceria da DC com a Epic Games, né. Como todo mundo sabe, vai ser lançado, né, muito em breve, os HQs do Batman envolvendo a história do Fortnite. E como eu já falei pra vocês, o primeiro volume do HQ vai liberar um código pra você conseguir na sua conta uma nova skin da Arlequina, que é essa skin que eu estou mostrando na tela pra vocês. Mas agora, mano, já foi descoberto as duas próximas recompensas do volume 2 e volume 3 no caso. Como dá pra ver, o volume 2 vai liberar um código pra você conseguir na sua conta uma azadelta do Batman, que se chama Batman Zero Wing Glider, que a gente não sabe, né, como vai ser o item, a imagem não foi vazada ainda, mas vai ser alguma coisa parecida com essa imagem que eu encontrei na internet, alguma coisa semelhante com isso, tá? E a terceira recompensa do volume 3, no caso, vai ser a picareta da Mulher Gato. Essa picareta, sim, já foi vazada, que é essa aí que eu estou mostrando na tela pra vocês. Então, claro, né, vão ter últimos 3 volumes, o 4, 5 e 6, a gente não sabe ainda quais vão ser as recompensas gratuitas, né, liberadas através de códigos, mas se você coletar, né, todos os 6 HQs aí dessa grande parceria, coletar todos os 6 itens gratuitos, você pode, né, conseguir na sua conta também uma outra skin do Batman, né, chamada Armored Batman, aí na sua conta, tá? Ou seja, no total, essa parceria vai liberar 7 recompensas. Lembrando que o volume 1 e o volume 2 já estão disponíveis pra você comprar no site da Panini, cada revista, né, custa R$9,90, não é um preço alto, mas um detalhe importante, você tem que pagar o frete, tá? Então, se você não mora aí em uma capital, né, se você mora um pouco longe, o frete, claro, sai um pouco mais caro, mas você já pode, né, comprar o volume 2 e o volume 1 aí na pré-venda do site da Panini, é só você colocar no Google, né, Panini, Fortnite e Batman, que você encontra facilmente, e como eu disse, né, o volume 1 e o volume 2 você libera uma skin da Arlequina e uma Azadelta do Batman, o volume 3 você consegue a Picareta da Mulher Gato e os últimos 3 volumes, claro, né, que nos próximos dias a gente vai descobrir, né, quais recompensas vão ser liberadas através dos códigos também. E, manos, outra parada interessante, como eu já tinha falado, desde a última atualização estão acontecendo pequenas mudanças em certas cidades, no caso, barreiras estão começando a aparecer. Primeiramente, apareceu no Parque Agradável, depois na Cidade da Cordilheira e, por último, no Lítio Olímpico. Mas hoje apareceu esse novo tipo de barreira em Via do Varejo também, né, como dá pra ver aí na tela. Tem um pessoal, né, comentando que não são barreiras, são barricadas, mas, enfim, né, o que interessa é que isso aí tá aparecendo em algumas cidades e, como dá pra ver, já foi vazado que o próximo local que vai ter esse tipo de barricada vai ser ali perto da Cachoeira, tá? Que fica mais ou menos ali no centro do mapa, próximo ao Lago da Preguiça. Então, não sei, né, mano, se isso significa alguma coisa importante. Eu tenho quase certeza, né, que está relacionada com a história dessa temporada 6, né, afinal, é uma pequena mudança, né, que não muda nada no mapa, mas eu acho, né, que tem relação com a história do jogo. Não faço a menor ideia do que possa ser, mas, enfim, né, se você tem alguma teoria do que significa essas barreiras, essas barricadas que estão aparecendo em certos pontos do mapa, né, fique à vontade para deixar nos comentários. E uma parada que eu não mostrei pra vocês que eu acho importante aqui na temporada 6 é algumas armas interessantes que os personagens vendem pra gente, alguns personagens no caso. O que muita gente não sabe é que ainda na temporada 6 a gente pode comprar algumas armas exóticas com certos personagens e outras armas muito boas também. Por exemplo, lá no norte do mapa, a gente pode encontrar naquela pequena ilha o Bombito e ele vende pra gente o lançador de foguetes da raridade épica, né, a famosa Bazuca por 580 barras de ouro. A gente encontra o personagem Tunado perto de Amnésia Muscantes e ele vende a espingarda chamada Abatida da raridade exótica por 600 barras de ouro. A Tess a gente pode encontrar do lado direito no mapa da Andoca Desleixada e ela vende na famosa Scar o rifle de assalto da raridade épica por somente 95 barras de ouro e a gente também pode encontrar a Scar Épica, né, matando o Zenith que fica lá no sul do mapa perto da Toca do Gato lá na Estação Meteorológica, tá? Outra arma exótica que a gente encontra é com o Acorde Forte no sul do mapa embaixo da Cidade da Cordilheira ela vende o rastrador de sombras, né, pistola exótica por 400 barras de ouro. A escopeta Épica mais conhecida como Pump Épica a gente compra por 95 barras de ouro lá no sul do mapa, né, com a Bandoleira que fica na fábrica de descargas logo acima ali dela a gente encontra no Pântano Gloop o Jones e Gloop que ele vende pra gente, né, o Gloop Gloop arma exótica por 600 barras de ouro e a outra arma exótica que a gente pode encontrar no mapa é também ali perto do Pântano Gloop lá no restaurante do Hamburgão, né, com um personagem chamado Sabor Intenso ele vende pra gente a pistola pulo duplo por 500 barras de ouro, ok? Então tá aí, né, um mapa bem interessante, né, que algumas armas exóticas a gente pode encontrar no mapa, né, outras armas muito boas também, né, por exemplo, a Scar Épica, a Pump até mesmo a Bazuca então se você não sabia disso, né, com certeza aí é uma informação bem importante que eu queria compartilhar com vocês também mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou, manos deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e de novo, né, se você se interessar por Rocket League e gameplay você tá muito convidado a conhecer meu novo canal, né, como eu disse primeiro link aí na descrição do vídeo, né, espero trazer alguns vídeos por lá eu não sei se vai ser todo dia acredito que não, tá, de qualquer forma se você gostar, né, do conteúdo fica à vontade pra se inscrever lá também e dar aquele apoio, né e manos, também mande o vídeo pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado aí, né, em novidades a respeito dessa parceira da Dicinia com a Epic Games de duas outras recompensas que foram vazadas que vão ser concedidas a galera, né, que comprar os volumes 2 e 3 aí dos HQs do Batman como falei aqui no vídeo para vocês assim que for descoberto, né, as três últimas recompensas do volume 4, 5 e 6 e é claro eu vou atualizar vocês aqui no canal como sempre, né então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui B E aí